Vamos seguir? Você sabia que cada tipo de corte tem um jeito específico de ser preparado? Que cada um tem um percentual de gordura e um valor diferente de nutricional? O Mitos e Verdades mostra quais são os cortes de carne mais apreciados pelo brasileiro. Vamos ver junto comigo? E tem também quais são as carnes mais saudáveis, as mais saborosas e é claro, para você aprender receitinhas especiais, quem sabe para você fazer nesse ano novo. Reportagem. Picanha, costela, alcatra. Olha, não estrague o prazer pensando no preço. Dá para fazer pratos deliciosos com carnes mais em conta. E vamos começar com uma dúvida que todo mundo tem. O Manuel entrou lá no nosso Instagram e perguntou Todos os cortes de carne têm o mesmo valor nutricional. Mito ou verdade? Mito. Dependendo da carne, algumas têm mais gorduras em relação às outras. Então, algumas têm uma quantidade calórica e nutrientes diferenciados. Fato é que quando se fala em proteína, a gente lembra da carne vermelha. Fonte de aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B12, zinco e ferro. A recomendação diária do consumo da carne bovina se restringe de 100 a 125 gramas diária. Em alguns casos, como por exemplo, pessoas que praticam atividade física e querem um aumento da massa muscular, a gente trabalha com uma quantidade um pouquinho acima. E vamos lá para as receitas com cortes de carne, dicas e curiosidade. Quando a Tatiana nasceu, e não interessa para ninguém quanto tempo faz, o pai dela já era conhecido como um dos maiores especialistas em cortes de carne do Brasil, o Marcos Bassi. Então, ela já nasceu praticamente sabendo tudo de cortes de carne. Não é, Tatiana? Tudo bom? Tudo bom. Por exemplo, quantos cortes de carne a gente tem aqui no... Infinitos. Boa, Tati. Mas tem gente que fala que o boi é dividido em dois. O dianteiro e o traseiro. Meu pai, Marcos Bassi, sempre disse que isso não existia. Que carne de primeira e carne de segunda dependia da qualidade do animal, do boi. Primeiro, a picanha. Mas, espera aí. A gordura da picanha é prejudicial à saúde. Mito ou verdade? Mito. A gordura presente na picanha, ela só é prejudicial à saúde se você consumir em uma quantidade muito grande. Parece que demora, demora para sair a picanha. E aí fica um tempão lá. Tem como fazer rapidinho? Claro, o que fazer? Isso que eu ia te falar agora. Por exemplo, você tem dez convidados no seu churrasco e está todo mundo morrendo de fome. O que você vai fazer? Cortar a imposta. Dois dedinhos. Pega o polegar. Lembra, não vai esquecer. Firma bem. Tá bom. Para não machucar, ele vai num corte e volta no outro. E não é para serrar a carne. Não é para serrar a carne. A gente está trabalhando com lâmina. A gente serra o pão. E assim vai. Até o finalzinho. E a Tati tem uma dica para não levar gato por lebre. A picanha tem que ter entre 800 gramas e 1,5 kg. Mais nada. Passando disso, você sim está levando um pedacinho do colchanduro. Segundo corte. A fraldinha. Gente, eu estou aprendendo uma coisa aqui que é para constar em toda a enciclopédia do mundo inteiro. Foi o pai da Tati quem inventou esse corte da fraldinha? Fraldinha? Pois é. Um belo dia, o pai da Tati recebeu uma francesa no açougue. Ela pediu um corte de carne muito consumido na França, o bavete. Mas, como no Brasil ninguém conhecia esse corte, seu Marcos foi ao consulado francês e descobriu que o bavete fazia parte do vazio, corte conhecido da Argentina. Seu Marcos atendeu ao pedido da cliente e usou a carne que sobrou para fazer um churrasco. Foi assim que surgiu a fraldinha. Primeiro, a Tati corta a peça de fraldinha ao meio. Como eu te falei, o espeto, canaleta sempre para cima, vai facilitar a entrada na fibra. Ela não pode cair dos lados como saia. Porque na hora que a gente levar a brasa, se ela cair, ela vai queimar a ponta. Vou costurando ela de um lado para o outro. Olha só. Literalmente costurando a fraldinha no espeto. Olha que beleza. E aqui a gente deixa ela bem compactadinha. Ah, não é para esticar a fraldinha aí? Não. É para compactar, então? É exatamente compactar para você deixar todo o sumo dela dentro da peça da carne. Se você esticar, ela vai sair todo o sumo. E a gente não quer isso. Vai ficar toda seca. Vai ficar ressecada, exatamente. Pronto. E está pronto o nosso espeto. Por fim, o filé mignon. E o filé mignon, para não perder a nobreza, como é que a gente faz? O filé mignon a gente vai cortar medalhões. Aqui é a cabeça dele. Vou tirar essa peça aqui. Vou reservar depois para fazer bifes, os bifinhos das crianças. Vou tirar essa aqui também. As duas beiradas que depois a gente vai usar para fazer isca. Tudo isso? Sim, mas... Vai sobrar só uma parte central pequena do filé mignon, então? Pequena, mais ou menos. A gente vai conseguir tirar uns três tornedosos, uns três medalhões aqui. Aqui a gente conta uns quatro. Fizemos um. Delícia. Mais um pouquinho. Esse daqui, ao ponto para mais, ao ponto para menos e mal passado. O filé mignon é um dos cortes mais saudáveis porque quase não tem gordura. Ele é mais saudável. Mas se você fizer uma preparação mais requintada, ele se torna muito mais calórico em relação às outras carnes. Tati salga todas as peças com um sal grosso triturado no liquidificador. A gente vai esperar cinco minutinhos para esse sal tomar a temperatura da carne e criar uma película. Ele vai derreter. Na hora de assar, a Tati também ensina truques que, se seguidos à risca, seu churrasco vai ser um sucesso. A picanha vai ficar a 15 centímetros da brasa, sem labareda. Do contrário, ela vai queimar a sua carne. O filé mignon é o seguinte. A parte do fundo da churrasqueira é a parte mais quente. Então, os maiores vão no fundo. E assim você vai pondo mais para frente os menores. A fraldinha, eu vou selar a fraldinha antes de levar ela para assar. Assar são 40 centímetros da brasa, valendo a dica da não labareda. Primeiro, a gente vai selar 15 centímetros sem labareda também. A fraldinha selada, o espeto vai para 40 centímetros acima da brasa para terminar de assar. Vamos lá, vamos servir. Começar pela nossa picanha. Aqui a gente tem o nosso filé mignon. O maiorzão, grande medalhão. E a nossa fraldinha. Vamos cortar? Por que que eu compactei ela no espeto? Olha o resultado. Que delícia. Suculência máxima. Bom apetite. Quantos tipos de cortes de carne você conhece? Assim, mais ou menos. E só de olhar, você sabe identificar alguns desses cortes? Olha, tem um teste facinho aqui, olha. Essa aqui, por exemplo. Que carne é essa? Atenção! Muito fácil. Pelo formato, já dá para ver que é uma picanha, né? Carne de primeira, carne nobre. Mas o nosso assunto agora é outro tipo de corte. Mais em conta, mais popular, que as pessoas chamam de carne de segunda. Será que com esse tipo de carne, dá para a gente fazer, assim, uns pratos gostosos, deliciosos, irresistíveis? Claro que dá! Quem vai ensinar para a gente é o chefe Tuca Bezono. Começando com o sobuco. O ideal para se fazer com o sobuco é fazer um cozido com ele, tá? A gente vai cozinhar ali na panela, no fogo baixo, durante algumas horas, para extrair todos esses sabores. Sabor do osso, sabor do tutano, todo o colágeno do sobuco, deixar um caldo bem espesso e fica uma carne bem macia, bem saborosa. Primeiro, o chefe tempera o corte de osso buco com sal e pimenta. Em seguida, ele sela a carne numa panela com azeite. Carne selada, ela é retirada e, na mesma panela, são refogados os outros ingredientes, a cebola, a cenoura e o salsão. Hora de voltar com o osso buco, o vinho branco e cobrir tudo com água. Vou deixar primeiro levantar a fervura, depois baixo o fogo para o mínimo e deixo ele cozinhar bem lentamente. O resultado? Essa delícia de ensopado, encorpado e apetitoso. Paleta! O músculo que exige bastante trabalho do animal, que sustenta o animal em pé e ajuda na locomoção, obviamente. Mas até pelo corte, vocês podem ver que ele tem essa capa de gordura e a gente vai preparar ele na brasa, na churrasqueira, lentamente, servir ele mal passado e a textura dele vai lembrar quase de um contrafilé. O miolo da paleta é temperado com sal triturado e colocado na parte mais alta da churrasqueira. Então a gente vai começar com a carne longe do fogo, vou deixá-la pegar ponto, pegar sabor, ficar aqui assando lentamente. Depois a gente leva ela para o calor intenso para marcar e deixar ela bem caramelizada. Churrasco de paleta pronto, agora é só provar e não negar. Ficou bom, não ficou? A Lúcia é fotógrafa e uma cozinheira de mão cheia. A receita que faz mais sucesso na casa dela é a carne louca. Lembra a casa da minha avó, lembra as minhas tias fazendo comida. O corte de carne que a Lúcia mais usa é o assém. A Lúcia refogou a cebola e agora ela vai selar os pedaços de assém. Esse é o molho com alho amassado, com pimenta do reino, pimenta com milho e o sal, vinagre e o extrato de tomate. Acrescenta os tomates, os pimentões vermelhos e verdes e a água. E cozinha por aproximadamente 45 minutos. É o tempo para que a carne fique assim, desfiando de macia. O assém, assim como outras carnes que têm um valor menor, inferior às carnes mais caras, elas são tão boas quanto as outras. Por quê? O valor proteico é o mesmo e dá para fazer vários pratos e fazer com que os brasileiros consumam de forma bem prazerosa. Para finalizar, a Lúcia devolve a carne desfiada para a panela, acrescenta mais pimentões, cebola, molho e água. Aí é só se deliciar do jeito que você quiser. Hum, que delícia, hein? Agora na hora do almoço é aquela carninha quentinha, hein? Um arrozinho, feijão, uma farofinha. Coisa linda, né? Um arrozinho, feijão, 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 feijão,